Palmas na vitória Eu caminho nessa estrada sem olhar pra trás O que me espera lá na frente só o tempo traz Quem tentou me derrubar só me fez levantar Agora eu sigo em frente sem parar de cantar Quem quiser minha derrota bateu palmas na vitória Eu não caio, eu me levanto escrevendo minha história Palmas pro que sou, palmas pro que sei Eu vou brilhar, porque eu já passei, eu já passei A vida me ensinou a ser mais forte, a ser mais eu Cada tropeço foi um passo que me fortaleceu Quem pensou que eu ia parar, errou de novo Agora eu vou mais alto, meu destino é o topo Quem quiser minha derrota bateu palmas na vitória Eu não caio, eu me levanto escrevendo minha história Palmas pro que sou, palmas pro que sei Eu vou brilhar, porque eu já passei, eu já passei A vida me ensinou a ser mais forte, a ser mais eu Cada tropeço foi um passo que me fortaleceu Quem pensou que eu ia parar, errou de novo Agora eu vou mais alto, meu destino é o topo Quem quiser minha derrota bateu palmas na vitória Eu não caio, eu me levanto escrevendo minha história Palmas pro que sou, palmas pro que serei Eu vou brilhar, porque eu já passei, eu já passei Eu já passei Eu já passei Eu já passei